Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 1, 2, 3, 4, 5, olha o ponto, giro aqui, olha o pescoço dele aqui, quebra, olha aqui, ele entra, 1, 2, 3, 4, 5, olha o ponto, giro aqui, olha o pescoço dele aqui, quebra, olha aqui, ele entra, 1, 2, 3, 4, 5, olha o ponto, giro aqui, olha o pescoço dele aqui, quebra, olha aqui, 1, 2, 3, 4, trago, olha o braço, giro, se eu derrubo aqui, olha, canela, bato, passo aqui, encanto, quebra, e assim, por diante, olha aqui, 1, 2, 3, 4, trago, olha o braço, giro, se eu derrubo aqui, olha, canela, bato, passo aqui, encanto, quebra, e assim, por diante, olha aqui, 1, 2, 3, 4, trago, olha o braço, giro, se eu derrubo aqui, olha, canela, bato, passo aqui, encanto, quebra, e assim, por diante,